PEDRA PAPEL TESOURA Perdeu Vamos lá PEDRA PAPEL TESOURA Ninguém PEDRA PAPEL TESOURA PEDRA PAPEL TESOURA Quebrei de novo PEDRA PAPEL TESOURA PEDRA PAPEL TESOURA Perdi Peguei o papel e a tesoura Perdi Como é que vem a cadena peste aí? Ela está com a cara toda a pedra Pedra, pedra, papel e tesoura Ganhei O papel Olha lá Olha lá Eu não sei Abriu o olho Pelo pra casa toda a bairra Bate aí, Nego Bate aí, bate aí Vamos lavar a cara, Nego